Salve rapaziada, tranquilidade aí com vocês. Hoje a gente tá aqui ó, em um novo jogo mobile, bem semelhante aí ao MX Grau, ao Grau e Art, tá ligado? Que é o Motos Elite Brasil, meu parceiro. Esse jogo aqui é um jogo lançamento, ele foi lançado aí no dia 18, se eu não me engano, há dois dias atrás rapaziada. Porém, no dia eu não consegui trazer esse jogo pra vocês, mas hoje a gente vai tá conferindo, tá ligado? Vamos ver como que o jogo tá, eu ainda não testei, tá ligado? Não testei nada rapaziada, não testei física, moto, não testei nada ainda. Eu deixei reservado aí pra gente testar junto, meu parceiro, então vamos lá mano. E aqui no menu ó, a gente já vai em opções, vamos configurar ele né mano, deixar a qualidade gráfica top. Então ó, vou deixar no alto, qualidade da resolução rapaziada, eu vou deixar em, mano, tudo no máximo cara. Como eu tô jogando pelo emulador, então assim, o emulador ele puxa bastante a placa mãe e processador. Como o meu processador e placa mãe são bem superiores a um celular, tá ligado? Então vamos jogar em tudo mano. Sensibilidade da câmera, esse aqui eu não vou mexer não mano, vamos deixar do jeito que tá, tá ligado? Sombras, vamos ativar ó, eu nem sei se esses gráficos funcionam rapaziada. Jogo lançamento, vocês estão ligados né mano? Nunca é 100%, sempre tem alguma coisinha de errado. Então vamos lá ó, motos a gente tem aqui, a Titan 160 né mano. Temos a Fan, eu não sei se essa daqui é a Fan 150 ou a 125 rapaziada. Quem souber, deixa aí nos comentários meu parceiro. XJ, XRE e cara mano, tô gostando rapaziada, tem umas motinhas legal mano. E temos a CB1000, só que a CB1000 você tem que seguir no Instagram, tá ligado? Então mano, não vamos pegar a CB1000 agora não. Vamos começar com a Titanzona né meu parceiro, isso daqui é a melhor moto que tem fi. Aqui parece que a gente tá numa loja, deixa eu ver isso daqui. Desejo de entrar na concessionária sim. Ah mano ó, aqui tem como a gente vender a moto, mas como tipo, não tem preço, não tem valor, não tem nada, tá ligado? Mas tem, a gente tem essa opção. Pode ser que no futuro aí, eles tragam alguma forma, tá ligado? Da gente ganhar essas motos ou então, tipo, colocar algumas coisas aqui pro jogo não ficar tão maçante mano. Mas ó, aqui tem a opção da gente trocar moto cara, sem ter que voltar pro menu, isso aí é legal mano. Então ó, não vamos trocar não, não quero trocar. Vamos montar aqui ó, Titanzona é top né rapaziada. Essa daqui literalmente é a moto do grau meu parceiro. Ó, Titanzona aqui mano, tá com um sonzinho legal rapaziada. Uma pena que não dá pra cortar de giro né mano, deixa eu ver. Vou parar dessa aqui. Retrovisores. Ah molecote, tem como fechar o retrovisor, ligar o pisca né. Ah molecote, não tem como né velho, pra dar grau tem que ser com o pisca ligado meu parceiro. Deixa eu ver a câmera. Câmera a gente tem essa modo, como se fosse modo cinematográfico né mano. Vamos ver ó. Ah moleque, nossa mano que top velho ó. O velocímetro funciona, o pisca funciona, tá ligado. Agora eu queria ver esse lance do retrovisor aqui mano, deixa eu ver. Não sei como a gente fechar o retrovisor. É cara, poderia ter a opção da gente retirar o retrovisor né cara. Quem que anda com o retrovisor fechado? Da minha moto eu já arranquei, tá ligado mano. Literalmente rapaziada. Aí ó, vamos deixar aberto, tá ligado. Porque esse fechado aqui ó, atrapalha a gente ver o grau mano. Mano, gostei rapaziada, gostei mano. Agora eu quero ver o mais importante mano, que é o grau meu parceiro. Vamos ver como que é essa parada aqui ó. Opa. Eita, pera aí, pera aí que eu já me perdi. É ó, já deu pra perceber. Pera aí, pera aí. Vamos puxar mais uma vez. Mas pelo que eu percebi aqui ó. Opa. Ah, mano. Ele tipo não é um simulador, tá ligado rapaziada, de grau mano. Você consegue puxar a moto ó, mas ela limita, tá ligado. Ele não tem aquela simulação real meu parceiro. Ó, quer ver ó, quando a gente puxa ó. Ele trava rapaziada, tá vendo ó. Aí ó, travou rapaziada, tá vendo ó. Ó, e tem como a gente alternar ó. Ó, vamos ver aqui. Ó, com os dois braços abertos. Deixa eu ver aqui ó. Ó, com o pezão no banco, molecote. Top hein rapaziada. Da hora mano. Só que eu acho que faltou um pouco dessa simulação do grau, tá ligado mano. Ó, ele fica abaixando mano. Por que que ele fica abaixando, não tô entendendo. Será que é por conta da velocidade? Ele abaixa rapaziada, tá vendo ó. E não tem como você voltar, tá ligado. Ó, ele puxa e abaixa mano. Toma. Pezão no banco, daquele jeitão ó. Você é louco moleque, da hora rapaziada. Mas faltou um pouco dessa simulação, tá ligado mano. Porque o da hora desses jogos de grau é você tipo mano, dominar a moto, tá ligado. É igual o MX Bikes mano. O MX Bikes, tá ligado mano. O da hora daquele jogo mano, é que tipo assim, você tem que saber dominar o bagulho mano. Se não, não vai rapaziada. Mas é da hora mano. Vamos dar uma explorada aqui no mapa ó. Ó, Android Games Brasil. Isso daqui é o desenvolvedor rapaziada. Ó, tem umas casinhas aqui mano. O negocinho tá da hora. Pera aí, o que é isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui ó. Isso daqui é um Lavacar mano. Parece que é um Lavacar rapaziada. Da hora né mano. Poderia eu também adicionar uns carros né mano. Uns carros rebaixados, uma saveira, alguma coisa assim também ficaria legal velho. Ó, você passa na lombada já puxa naquele quebrão mano. Mano, mas eu curti rapaziada. Ó, tem até uma construção aqui ó. Deixa eu descer da motoca. Será que dá pra gente subir ó. Ó mano, que top véio. Olha isso rapaziada. Tem uma construçãozinha aqui. Mano, esse jogo... Eita moleque. Pera aí rapaziada. Pelo emulador aqui mano. É horrível mano, você controlar a câmera. Deixa eu ver, dá pra entrar aqui. Não dá mano. Mas ó, é top rapaziada. Eu curti mano. Só que ainda falta adicionar algumas coisas. Igual eu falei pra vocês, tá ligado? Tipo assim, precisa colocar uma física de grau nesse jogo. Porque mano, o jogo é perfeito mano. O gráfico não é ruim, tá ligado? E olha que mano, eu já joguei muito jogo zoado. O gráfico não é ruim mano. O som também da moto não é ruim. Mas ó, vamos testar também outras motos cara. Ó, XRE zona, top. E aqui a gente tem a opção mano ó, de pegar não só uma moto cara. Tem como a gente pegar várias motos rapaziada. Olha que da hora véi. E ó, XRE zona tá aqui. Deixa eu ver outra coisa nesse jogo mano. Será que o gráfico tá bugado ó. Tudo no máximo. Eu queria ver a diferença gráfica rapaziada. Eu não testei ele no celular, tá ligado? Não sei se o gráfico é muito pesado. Mas aparentemente não é ó. Então vamos fazer o seguinte. Antes da gente testar a XRE mano. Deixa eu vir aqui no gráfico ó. Vou colocar no baixo pra ver. Ah moleque ó. Muda um pouco véi. Olha isso aqui ó. Já some as sombras. É ó, a qualidade gráfica cai bastante mano. Deixa aí nos comentários ó. Depois que vocês testarem o jogo. É, se ele fica muito pesado mano. Em alguns celulares roda, não roda. Deixa aí nos comentários rapaziada. Mas ó, no alto mano. Já dá uma diferença véi. Olha isso mano. Até o caminhar do boneco ó. Da hora véi. E o legal velho. É que ele não, ele não cai FPS rapaziada. Pra mim aqui ó. Tá 60 FPS cravado mano. Tem jogo mobile que você joga. Tipo, tá 60 FPS. Daqui a pouco cai pra 30, 40, 25. Tá ligado? Então já dá pra perceber que o jogo é bem otimizado mano. Então ó, vamos lançar aquele grauzão ó. Com a XRE. Olha isso molecote. Quase mano. Toma. Nossa. Cara, faltou essa física do grau aqui mano. Imagina levando um capote de XRE véi. Ó, painelzinho funciona. Toma, chame no grau. Deixa eu ver. Ah moleque, deixa eu testar outra coisa rapaziada. Deixa eu baixar a moto aqui. Eu vou puxar ela no grau e vou dar o comando pro boneco abrir os braços mano. Eu quero ver se ele tira a mão do guidão. Tirou moleque. Tirou rapaziada. Da hora véi. Da hora molecote. Casinha com piscina rapaziada. Olha isso mano. Será que tem como a gente entrar ali na piscina com a XRE? Ah mano, não tem física ó. Mas mano, que top velho. Que top rapaziada. Ó, já dá pra fazer uns encontros mano. Não sei se o jogo tivesse multiplayer meu parceiro. Esquece molecote. Olha isso mano. Imagina encostar um monte de moto aqui ó. Cê tá é doido molecote. Cê tá é doido mano. Pena que não dá pra entrar ó. Pera aí manzão. Mano, jogar pelo emulador é complicado rapaziada. Deixa eu ver. Não tem como entrar na casa véi. Mas véi, o jogo tem futuro mano. Eu curti rapaziada. Só tem que melhorar um pouco essa física do grau, tá ligado? Então ó, vamos fazer o seguinte. Vamos testar a XJ, tá ligado? E vamos testar aquela CB1000 mano. Que eu tô curioso. Eu quero ouvir o ronco das duas. Ó a XJ molecote. Pior que o som é parecido mesmo rapaziada. Grauzão. Vamos ver o painel. Nossa mano. Pera aí que bugou tudo aqui véi. Ó o painelzinho. Só faltou funcionar o contagiro né. Opa, calma aí XJ. Calma aí. XJ na vida real fi. Você ia tá um 140 aqui ó. Você é louco. Puxou no grau. Vamos ver ó. Tirou a mão do guidão. Baixou. Toma molecote. XJ é top hein rapaziada. Colocar nessa câmera aqui ó. Toma. Toma molecote. Baixou. Levantou de novo. Pesão no banco. Que boinha. Toma molecote. Você é louco. Até virei o pescoço assim ó. Vamos testar agora a última moto. Pra gente finalizar o vídeo cara. Cara, dá uma olhada nessa CB1000 meu parceiro. Olha isso aqui mano. Ficou top hein rapaziada. Olha isso mano. Topzera molecote. Só esse pneu traseiro aqui ó. Que ficou parecendo daquela. Eu acho que é daquela. É Davel o nome daquela moto né mano. Da Ducati. Mano, aquela moto lá também é braba véi. Ficou muito largão né mano. Falta os caras arredondarem um pouco mais mano. O pneu da CB1000 não é assim não cara. Mas ó. Ficou top mano. Olha o grau. Toma. Toma molecote. Pezinho no banco. Baixou. Passou na lombada. Puxou de novo. Você é louco molecote. Já veio daquele grau maluco meu parceiro. É rapaziada. Basicamente esse é o jogo mano. É claro né. Que o jogo ainda não tá 100% pronto. Tá ligado. Você pode perceber que ainda faltam algumas coisas. E assim mano. O que eu acho que deveria trazer aí pro jogo. Eu volto a dizer. Como eu já disse no começo do vídeo. É essa questão da física do grau. Tá ligado mano. Tipo assim. Da gente conseguir dominar a moto no grau mano. Porque tipo assim. Você chega perto do botão aqui ó. A moto sobe. Tá ligado. Você parou ó. Tipo. Não tem meio que uma coisa da hora. Tá ligado. De você tentar dominar a moto. De tipo. Vocês tão ligado né mano. Tipo. Você conseguir. Tá ligado. Eu tenho dom de fazer a parada mano. Aqui não mano. Aqui praticamente é a máquina que faz velho. Tá ligado. Então faltou isso daí pro jogo mano. E é claro também o multiplayer né mano. Pra gente brincar com a rapaziada. Aí zoar com os amigos. E é isso mano. De resto mano. O jogo tá meio otimizado. Os gráficos estão legais. Tá ligado. Não tão. Não. Não é um gráfico zoado. E é isso meu parceiro. Então ó. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Testem o jogo aí. E comentem rapaziada. O que vocês realmente acharam desse jogo aqui. Eu achei top. Porém eu achei que faltou algumas coisas mano. Então é isso. Eu vou indo nessa. Forte abraço aí pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E falou.